Eu já tinha gravado esse vídeo, porém, tem o ring light aqui, eu vou até ver como é que fica melhor. Eu fiz o vídeo com o ring light, só que eu tinha testado uma maquiagem nova e aí ficou... Sejam muito bem-vindos no nosso canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Hoje eu vou fazer uma resenha sobre o meu terceiro período da faculdade. A gente vai inaugurar hoje um quadro chamado Analisando o Semestre. Então, eu vou fazer esse primeiro quadro de teste e vocês vão ser os juízes. Então, de antemão, se você gostar desse vídeo, já comenta, eu quero Analisando o Semestre. Se você gostar, não deixe de comentar, porque são vocês que de fato vão dizer se a gente vai ter mais ou não, né, aqui nesse canal sobre esse quadro. Então, gente, primeiramente, contextualizando, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu me chamo Vitória, eu tenho 21 anos, eu faço medicina e eu tô no quarto período. Aparece aqui, que bom. Seguinte, eu tô ajeitando aqui o meu ring light. Seguinte, hoje a gente vai falar então sobre o terceiro período. Eu estou no quarto, a gente vai falar do terceiro. E aí, se vocês gostarem, eu faço do segundo e do primeiro também, que eu ainda lembro. Tá tudo muito fresco e na minha memória, graças a Deus. Aleluia, graças a Deus. Enfim, brincadeiras à parte, gente. Meu quarto é o Amazonas, por quê? Porque a gente estudou muito hoje e fez também a resenha do vídeo pra vocês. Cara, hoje meu dia foi muito corrido, mas foi muito gostoso. Então, gente, primeira coisa. Vamos começar falando sobre as matérias. Eu vou indo por matéria. A gente tem seis matérias, mas algumas se subdividam. Então, a primeira matéria que eu vou falar com vocês é a... Anato, Pato e Pato, né? Pato é patologia. No terceiro período, a gente teve a primeira, nossa primeira... Nosso primeiro contato com patologia. Pra quem não sabe patologia, a gente estuda as doenças. A gente começa a entrar nesse mundo de, tipo assim, no primeiro e segundo período, a gente estuda tudo o que é o normal do corpo acontecer. Aí no terceiro, a gente começa a entrar na realidade, entendeu? A Pato, ela é dividida em anatomia patológica e patologia. A patologia, a gente estudou hemograma. Hemograma é exame de sangue. Então, como vê o hemograma, todos os tipos de anemia, tudo que tá por trás das anemias. Então, por exemplo, quando eu vejo o hemograma, eu não só vejo ali o valor de referência, porque isso qualquer um pode fazer, né, gente? Você provavelmente tá vendo esse vídeo, mas você deve fazer isso. Quando chega o exame seu, você vai ali, tem um VRzinho do lado, se você não sabe, isso é uma utilidade pública. No ladinho, bem no canto direito, tem sempre um número, tipo, pretinho e negrito, assim, que é o valor de referência. Então, aquilo ali seria, se você tivesse tudo bem, vamos supor, o valor de referência para hemoglobina é de 2 até 4. Tô estudando, tá? Não lembro. Aí, se o seu tá 6, tem alguma coisa errada, entendeu? Então, era isso que eu fazia, era isso que eu sabia de hemograma. Eu chegava lá, falava, ah, legal, isso aqui não tá, não é valor, isso aqui tá, e assim que eu ia levando a minha vida. Só que nessa aula, tudo se clareou, e foi muito bom, foi muito gostoso ter esse tipo de clareamento. E a professora, assim, é uma gênia, tipo, ela pega algo super complexo, ela consegue passar de uma maneira muito simples, o que eu, Vitória, sou apaixonada. E, cara, eu tô afim de fazer um cenário medicina, vou botar esse negócio aqui. Só pra ficar bem médica. Gente, enfim. Essa é a patologia. A outra parte dessa matéria é a anatomia patológica. A anatomia patológica, ela é basicamente, começa a te explicar esse universo das patologias mesmo, né? Então, a anatomia, se você não sabe, é isso aqui. Ah, bonequinho, just some time. Time. Gente. Ai, não. Calma aí que um órgão meu se foi, eu não tô encontrando ele. Calma aí. Gente. Perdi o pâncreas. Achei. Depois eu monto ele. Mas, olha, anatomia, não, é sério mesmo. Isso aqui aconteceu, mas a anatomia é exatamente isso. Onde fica cada órgão, como eles estão, cada veia, cada artéria que passa, isso é anatomia. E aí, nesse período, a gente começou a ter anatomia patológica. É você começar a entrar nesse mundo de patologia, nesse mundo de doenças. Só que a anatomia pato 1, porque assim, no terceiro período a gente tem a 1. No quarto, que é o que eu tô, a gente tem a 2. No 1, é muito geral. Então, a gente estuda, quer ver? Tem até aqui, eu peguei pra gente ver. A gente estuda agressão celular, a gente estuda lesão celular, morte celular, alterações hemodinâmicas, resposta à agressão, inflamação crônica, reparo tessidual e neoplasia. A gente estuda muito o início das coisas. Então, putz, se o organismo inflamar, o que vai acontecer com ele? Qual a resposta que o meu corpo vai dar? Como é que as células, elas se comportam com um tumor? O que é uma neoplasia? Como que se dá o processo de regeneração tessidual, de cicatrização? Você vai parar pra pensar nisso? Como que seu corpo cicatriza? Tipo, você machuca no joelho e do nada... Que joelho lindo! De novo aqui, regenerado! Então, a gente começa a estudar todas essas coisas. E aí tá, então essa foi a matéria. Minha opinião sobre a matéria. Amei, amei. Amava ter aula de anatopato. Então gostei muito dessa matéria em relação à prova. Eu tava super assustada, engoli livro pra chegar lá e foi uma coisa, tipo, muito de boa. Então foi bem tranquilo. Mas porque eu estudei muito também, eu acho que tem isso, né? Enfim, primeira matéria, então, anatopato e pato check. Segunda matéria, gente. A segunda matéria que eu vou trazer pra vocês... Foi um pouco caótica. Vontade de anotar. Deixa eu só ver se meu namorado chegou em casa. Prioridades. Se ele tá bem, se ele tá vivo. Aí, chegou, né? Mandou um áudio aqui. Uff! Oi, amor da minha vida. Chegou, ó. Cheguei agora em casa. Aí, gente. Então vamos lá. Segunda matéria, imuno. Imuno, gente. Foi uma coisa bem caótica, tá? Não conseguia prestar atenção na aula. Eram umas coisas assim, gente. Eu tenho muita dificuldade com matérias que eu não consigo visualizar. A anatomia a gente consegue visualizar, não é mesmo? Temos bonecos, temos cadáveres abertos. Agora, imunologia, o que que é isso? É a gente estudar o nosso sistema de defesa do corpo. E aí, começava uma palhaçada de células e coisas e... Tipo, TCD8, TCD4, citocinas. Aí, eu ficava tipo... Eu não tô entendendo. Então, não curti, entendeu? Não curti, mas fui bem. Mas, assim, não sinto que foi um bom processo de aprendizagem. Porque eu não prestava muita atenção nas aulas. Não conseguia focar muito nas aulas. E aí, depois, no final, eu tipo assim... Eu estudava muito de véspera, eu assumo. Então, não façam isso. Levem a série o imuno. Até porque eu tenho amigos veteranos que falam que é imuno. Pega lá na frente. Então, assim, eu que lute lá na frente, tá? Terceira matéria. Prática médica. Prática médica, gente, é o terror de todo estudante que tá saindo do primeiro e segundo período. Prática médica 1, que é essa, é o que mais reprova no ciclo básico. Que é o primeiro ciclo. Se você não sabe, medicina nos 4 primeiros períodos, ou seja, nos 2 primeiros anos. Período é de 6 meses, sei lá. Levem a que você tá na escola e não sabe. É... Nos 2 primeiros anos, a gente tem... Primeiro e segundo. Desculpa, gente. Acho que é o horário. Tá tarde. 11h30 agora. Mas, enfim. E aí, a prática médica é o que mais reprova no ciclo básico, que são esses 2 primeiros anos. E eu estava super tenso com a prática médica. A prática médica 1 é uma enxurrada de conteúdo. Basicamente, a gente aprende muita coisa sobre esse mundo, assim, de diagnosticar. Então, tipo, a gente começa... Existe tipo um negócio em medicina chamado termos semiológicos. E termos semiológicos é como se fosse um glossário, entendeu? E esse glossário, ele existe porque, imagina, se cada um inventasse uma palavra pra determinada coisa. Então, por exemplo, quando o paciente chega com o olho assim, que é meio caído, é pitose. E se for um dos dois lados, é pitose, palpebral e bilateral. Porque é na pálpebra... Pálpebra dos dois lados, entendeu? Então, a gente teve que decorar esses nomes. A gente teve que, tipo assim, não só decorar, mas, por exemplo, edema. Putz, tem muita coisa sobre edema. Quais são as causas? Quais são as principais causas? E onde que normalmente aparece o edema? E febre. E dor torácica, dor abdominal. Gente, tipo assim, é sério. É uma matéria de muita enxurrada de conteúdo. Me estressei muito nessa matéria, porque ela tem uma grande carga prática, mas a gente não tá fazendo prática. Então, tipo assim, as profs tiveram que se virar, fazer uns trabalhos muito bizonhos. Tipo, muito bizonhos. Fizeram muito trabalho. Tipo assim, o papo deu fazer call uma semana inteira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E, tipo assim, ainda tem que fazer mais call e revisar mil vezes o trabalho. Então, assim, foi uma matéria que realmente demandou muito tempo, muita energia. A prova, tipo, em uma hora, tinham 20 questões. Tipo assim, uma coisa de louco. Mas deu tudo certo. Estou salva. Quarto período. Estamos aí. E... Mas é isso. Essa é a minha opinião sobre o PM. Próxima matéria, microbiologia. Microbiologia não tem muito pra falar, gente. A gente estuda vírus, bactérias, essas coisas assim. Como que faz antibiótico e tal. Não me interessa muito. Passei. De boa. Próxima matéria, temos saúde coletiva... Saúde coletiva 2. A saúde coletiva 2 foi uma matéria que eu me interessei bastante. Normalmente não é uma matéria que a galera se interessa. A saúde coletiva 2, ela se dividiu em duas partes. Ah... Mas não é por isso não, tá? Que é o nome. Enfim. A saúde coletiva 2, ela se dividiu em epidemiologia e em biostatística. E aí a parte de epidemiologia a gente estudava, tipo assim, como que a gente faz pesquisas. Por exemplo, se a gente tá... Eu produzi o medicamento A. E eu quero começar a rodar, testar isso nas pessoas. Como são as pesquisas? Cego, simples cego, duplo cego, triplo cego. É muito legal, achei muito interessante. Isso é epidemiologia, que eu gostei bastante, consegui passar tranquilo também. A biostatística, muita gente não liga. Muita gente, tipo, faz descaso mesmo. Fala, ai, cara, essa matéria é inútil, sei lá o quê. Só que a biostatística, ela é muito importante. Toda vez que a gente faz e roda uma pesquisa, tem que ter alguém pra fazer a conta se aquilo vale a pena. Então, por exemplo, se eu tô rodando um remédio que tá dando uma alergia bizarra em 10% das pessoas que estão tomando, aquele medicamento não vai ser aprovado. Então precisam ter pessoas que sabem fazer isso também. Eu... Estatística. Te amo. Minha mãe. Enfim, então foi muito legal também. E parasitologia. Parasitologia foi o meu xodó do período passado. A gente tinha um professor, gente, muito bom, cara. Um cara, assim, diferenciado mesmo. Serjão, inclusive. Se algum dia você ver esse vídeo, um grande abraço, professora. Espero te encontrar presencialmente. Me ensinou muita coisa. Abriu os meus olhos sobre muita coisa. Me fez ter prazer em estudar a matéria. E até os métodos de ensino que ele usava me fizeram uma pessoa muito mais dedicada. E, tipo assim, parasitologia, que eu não falei, né? Estudos parasitos. E isso é muito comum no nosso país por conta, enfim, né, gente, da questão insalubre, de não ter saneamento básico direito pra todo mundo, de não ter condições adequadas pras pessoas viverem. Então, parasita, né? Ter parasita no corpo. É muito comum que o parasita, ele entre no nosso corpo através de alimentos. Alimentos que não estão bem lavados. Ou através de você botar a mão na boca e você ter encostado ali no parasita. Óbvio que tem uns que entram pela pele, pelo rio. Enfim, tem vários. Carne crua. De fato, aqui no Brasil, são muitos, muitos casos que a gente tem de parasita. Então, foi muito importante. Deu um foco nos mais comuns aqui no Brasil. Eu achei super interessante. Mas, gente, é isso. Falei esses matais. Vou repetir só pra aparecer aqui legal na tela. Vou fazer tipo um TikTok, tá? PM. Imuno. Saco 2. E foram as matérias. Será que eu errei alguma? Espero que não. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixem de comentar. Hashtag eu quero a analisão do semestre. Porque senão a gente não vai ter mais esse quadro aqui. Eu só vou fazer se vocês, tipo, tiverem interesse. Senão eu vou ficar aqui falando nada com nada, né? Mas é isso, gente. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar o seu like. Deixar o seu comentário. Me contar se você é aluno de medicina. Se você é vestibulando. Enfim. Tô aqui pra assinar todas as dúvidas de vocês. Sempre olha os comentários. Minha mãe falando no fundo do vídeo. Deixa um like. Se inscreve e até o próximo. Tchau. Agora, eu sei o que vou contar aqui. Vou te mostrar esse meu look. Que eu ainda não superei ele. Uma saia. Bem anos de 90. Com uma blusa. Eu vou te mostrar a gambiarra dessa blusa. Aqui, você olha e fala. Nossa, ó. A blusa é assim. Estão preparados? Sim. Olha isso. Essa blusa. É assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou mostrar esse truque. Como é que eu fiz? Deixa eu acender a blusa aqui. Ó. Essa blusa é assim. Atrás, ela tem esse negocinho. O que que eu fiz? Dobrei. Peguei. Passei pra frente. Fiz um negocinho aqui. Nozinho. Pra dentro. Fala. Aqui. É isso, gente. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.